Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Então Henrique aqui na área voltando com mais um vídeo pra vocês de Resident Evil 4 Vamos lá então, no vídeo passado entramos por essa porta, saímos aqui neste local Então agora vamos prosseguir aqui então Logo vindo aqui já ir rolar uma Kurt Sennie aí nós falando com o Settler Vindo mais pra cá vai aparecer outra Kurt Sennie tá Nesta Kurt Sennie a gente vai receber uma ajuda tá, uma ajuda aí um pouco boa né É a ajuda de um carinha de helicóptero chamado Mike, Mike Tyson não, é Mike 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 doido É, a gente vai pra esse lugar e tá lotado de ganado tá, um bosterice de ganado né cara Então o Leon aí agora tá com a ajuda desse cara de helicóptero né, ele tem armamento pesado E dá pra ele ajudar a gente de boa então aí Então vai lá Mike, mostra que você é cara É uma Kurt Sennie um pouco comprida tá, eu não sei se eu vou deixar, eu acho que eu vou pular ela Porque todos já conhecem a Kurt Sennie, ele vai empurrar aí, vai fazer o Balagadam E vai matar todos os ganados Depois disso ele já vem correndo pra cá dentro desta cabana ok Entrem aqui E vê se o nosso amigo do helicóptero aí vai derrubar ali os negócios né Porque ele tá aqui pra isso, ele vai explodir a maioria das coisas aqui pra gente ok Ah lá, ele já tá atirando ali no bagulho ó Beleza Uma arma ele já destruiu, então isso é bom Ele vai fazer algumas coisas boas aqui pra gente tá, então Ele é um pouco legal aí, ele é amigo da gente mesmo ok Ele é um dos únicos aí que nós temos, deixa eu ver É, vamos pra cá então Aqui vindo aqui ó, vai dar outra tipo espécie de Kurt Sennie Esse monte de ganado vindo atrás da gente né Um sufoco danado Essa parte que é muito tensa, então Toda tensão é foda aqui mesmo tá Deixa eu fazer um bagulho de zets Vamos ver se eu tenho munição Não Venha seus motherfuckers Uhul Flap, flap, flap mano Ninguém me pega aqui nessa bagaça não tio Eu sou o rei do pedaço Então vamos vir pra cá Aqui vai rolar outra Kurt Sennie Tem os caras da bazuca ali ó Oh man Que doideira bicho Fui fodido ali pelos caras Vamos aqui pegar a nossa shotgun Ae Mike Mike ajudou já a gente ali Atirou nos maluquetes Uhul Yes Atirou ali novamente E isso ae Mike Cê é muito foda meu Ali na frente tem outra máquina daquelas que atiram na gente Então o Mike vai ter que explodir pra nós Ou senão a gente vai ter que se foder no geral mesmo Ô porra, não atira em mim não caralho Cê é doido bicho Beleza, arqueiro Como sempre Como sempre todos odeiam os arqueiros aí desse jogo Toma um no tiro E na jaca Uhul Yes Desvie Vem, vem, vem Sei que vai vir sozinho rapaz Uhul Doble chute Morre Agora é sua vez rapazinho Vamos ali embaixo então pegar os dinheiros que eles deixaram Ô Mike, não atira em mim não porra Tá louco Opa, 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 hein Dois já é covardia Isso aí Mike Valeu por ajudar aí, mano O Mike é muito bom, cara Ele ajuda pra caralho nessa parte, viu pessoal Mike é fodasticamente foda aqui, mano Vai Mike, atira no cara aí, meu Tira no cara, Mike Não Ô Mike Tira no cara, meu Ô Flap Flap Vamos então sair daqui Que eu já enjoei desse lugar Vamos subir aqui Essa bagulha Tá demolido Opa, opa Granada explosiva Atira no cara ali, Mike 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 Tyson Atira no cara, caramba Porra, mano Atira no cara É, então vamos aí Vamos prosseguir, né Já Ficamos bastante nesta parte O Mike está ajudando ali a gente ainda pra caralho Então vindo aqui vai aparecer um maluco ali em cima com essa arma aí Foda didástica Então a gente corre e o Mike vai explodir pra gente Que foi muito bom no caso, né Obrigado, Mike Legal Uma plaga Porra, Mike É eu, caralho Mike, que doido, mano Eita, porra Sai, Leon Pensei que o Mike tinha explodido ali, meu Que doido Vamos então fazer um balagadã aqui Atirar ali O cara não morreu da plaga Como sempre, esses caras de plaga são Umas bosta, meu Beleza Morreu Viadão É, então vocês tomem cuidado ali E agora é só entrar aqui dentro, tá Vai ter um cadeado aqui Era pra ter um cadeado, tá Mas o Mike acho que já explodiu pra mim Então vou pegar aqui a grande incendiária Flash, quer dizer, né Vim pra cá Vamos subir aqui Uh, o Mike explodiu ali o resto que tinha, tá Então a gente agora sobe de boa aqui Opa, ficou um malucão vivo ainda Então tomo um tiro na jaca Tomo um chutinho Oh, vou lá Pro inferno, né Beleza Esse vídeo vai ser, eu acho, dividido em duas partes, né Porque É uma parte, sim, bem complicadinha do game Então É um pouco tenso Deixa eu ver aqui Esse aqui não tem ninguém Eu vou pular pra aqui Pra baixo, ó Beleza O Mike matou os caras daqui Então eu prossigo de boa O Mike continua dando assistência para a gente Deixa eu ver o que tem aqui Um barril apenas Mike, Mike Dá cobertura aí pra mim Porque o bagulho tá feio aqui embaixo, mano Os caras odeiam eu Deixa eu ver Beleza Acho que já está Vamos prosseguir, né Ó Tomou um jaclândia Opa Opa Sai, viado Uhul Headshot Aí o vagabundo ali deixou munição, mano Obrigado Munição de rifle Deixa eu ver quanto eu tenho Quanto eu tenho Ok, tá Já Deixa eu ver aqui outra coisa Munição de magnum Opa Munição de magnum tá bom também, cara Tá bom Tá bom as coisas para mim Então agora O que a gente tem que fazer É Hum Eu já fui ali Ô Mike Não atira em mim não, cara Por favor, hein A gente tem Deixa eu ver, cara Eu acho que eu larguei um lugar ali Que eu não fui Que é por aqui Eu não sei Por que o Mike tá Atirando no oceano Mas ele fica atirando mesmo, tá Ele é meio bobão da mente Aqui a gente só vai A hora que a gente For pro outro lado, lá Então Esse lugar dispensa aí Vamos voltar aqui Deixa eu voltar tudo, tá Porque eu fiz burrada Opa, na onde que eu entrei? Lugar errado Fail, man Deixa eu ver Lugar errado Errado Erradíssimo Deixa eu ver Aqui Vamos subir agora Para, Mike Ele tira em mim, caralho Tô com medo desse cara, mano Tira em mim não, porra Eu Beleza Fizemos tudo aí Então Vamos aqui Nesta casinha Vamos pra cá Aqui é o nosso objetivo Principal Já desde o início Tá E vamos ir nessa porta Vamos dar um Operate aqui Vai ir a abrir E vai aparecer um JJ JJ Footdex Então você vem Correndo pra cá E fica aqui nessa casinha Até o JJ Sei lá Fazer o que lá Aí espera aí o Mike Matar os carinhas E o próprio JJ Beleza Não adiantou muita coisa Os carinhas já entraram aqui Opa Sais também Morre Morre Porra Porra Mas você tinha que nascer Plaga Ou viado Você tá no meu território E vem nascendo Plaga aqui Tio Tá louco Caralho Maluco Né Ok Então Deixa eu agora Vamos prosseguir Pra matar o JJ Gordão Ficar aqui Até ele parar Já tirar Ó Agora a gente Vem aqui Pula aqui Pou Dá uma bicudona No JJ Motherfucker Vou equipar Me Striker Opa JJ Não faz isso não Maldoso Porra JJ Sei que chega perto de mim Eu que pago pato Ô caralho Morreu Tenta atirar na cabeça dele Tá Usa mag Não usa qualquer arma Aí Eu usei Striker Porque ela já dá Fodona Então Mas eu uso aí De preferência Sua Que você tiver Mais Facilidade Pra usar Ok Ok Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Me equipar aqui De novo Então Agora vamos Pular aqui E Puxe Essa alavanca Dá um Operate Aqui Beleza Fazendo isso Pessoal A gente vai Destravar aqui E Vamos entrar aqui Então Vai rolar Outra Cursene Vai rolar Esses caras Atirando na gente A gente vem Correndo pra cá E Eu vou parar O vídeo por aqui Então Porque já fui aí Dez minutos Não quero que fique Muito pesado Pra enviar pro YouTube Beleza Mas é isso aí Então Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Comentem a valia Se possível Se inscrevam Se inscrevam Se no meu canal E Até o próximo vídeo Detonado Resident Evil 4 Beleza Vou continuar Desta parte Tchau Tchau Um abraço E clique em joinha Tchau